Às 10h30, declaro aberta mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura os casos de intolerância religiosa. No dia de hoje, já estão presentes conosco a vice-presidente, deputada Tia Ju, o relator dessa CPI, deputado Átila Nunes, em deslocamento, a deputada Adriana Baltazar, Mãe Nilce Naira, coordenadora da Rede Nacional de Regiões Afro-Brasileiras e Saúde, RENAF, e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Cedinha Rijó. E também estaremos ouvindo o padre do Conselho de Cedr, também nosso ponto da faconha de hoje. Pedir a gentileza de todas as pessoas que estiverem acompanhando para fecharem o microfone, por favor. Muito obrigada. Marta? Seu áudio, Marta, está fechado. Mil desculpas, mil desculpas. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, agradecendo a TV Alerj que nos acompanha, a todos aqueles que acompanham as atividades desta Casa de Lei, em particular desta CPI, através da nossa TV, TV Alerj, já havendo um acordo de procedimento, iniciamos nesse momento com uma início, e a senhora terá 20 minutos para a sua exposição, em seguida, padre Vitor Pimentel, e após, então, estaremos aqui para as indagações proferidas pelos integrantes desta comissão. Muito obrigada pela sua presença, a palavra é sua. Obrigada, deputada. Eu quero aqui, nesse momento, em nome da minha ancestralidade, que abriu portas e deixou essas portas abertas para que hoje eu pudesse adentrar e estar ocupando espaços como esse agora, tão importante nesse momento para o povo de matiz africano. Saúdo a todos, em nome do padre Vitor, meu amigo, parceiro, companheiro, é muito bom eu estar aqui vivendo com essa diversidade religiosa, com tanto respeito, nós fazemos parte de tantos coletivos. Eu sou uma mulher que nasci dentro de uma casa de canomblé, uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Hoje, estou à frente de uma casa também bem conhecida, que é o Ileu Moliossum, casa da Yalorixá, mãe e meninazinha de Ossum, que nos seus 83 anos de idade, vem lutando pelo povo de matiz africano. O que está acontecendo com o nosso povo, eu posso dizer que é inadmissível. Nós sabemos que uma pessoa, quando herda um sagrado nosso, que vai construir o seu templo sagrado, que nós chamamos carinhosamente de barracão, a pessoa, quando vai abrir o seu barracão, é uma luta grande. E sempre esse trabalho é feito com a ajuda dos seus filhos de santo. Nós não temos política para isso, nós não temos ajuda financeira de governo, nem de nada. Então, é uma luta muito grande. E hoje, quando a gente vê um barracão, um templo desse, ser invadido, ser destruído, dói na gente. Nós, povos de terreiro, é que conhecemos a nossa dor. Por isso que a gente está sempre pedindo uma ferramenta, um espaço para o nosso povo manter um diálogo aberto, para que nós possamos ser entendidos. A gente não quer, não precisa ser uma pessoa da nossa transição para estar ocupando esse espaço. Mas uma pessoa que procura refletir e dialogar com a gente, ser mais político do que religioso. Aí a gente consegue ter um diálogo aberto e com respeito. Nós sabemos que o racismo religioso, a intolerância religiosa, é um determinante social para a nossa saúde. O racismo religioso machuca, adoece. E o pior, nos mata. Nos mata. Eu devo dizer que há quase quatro anos atrás, nós fizemos, dentro do Ilhéu Mourou Ossum, Casa de Mãe Menina Zé de Ossum, nós trouxemos a Comissão de Direitos Humanos e Minorias diretamente de Brasília, da Câmara dos Deputados. Isso tem quatro anos. Até agora, a resposta não veio. Isso realmente nos entristece. Mas é aquela coisa, a gente não pode se calar. Viu, deputada? Eu estou trabalhando violência doméstica e familiar desde 2005. Em 2006, veio a Lei Maria da Penha. Hoje sabemos que mais de 100 mil mulheres são assassinadas. Mas eu não vou me calar. Eu vou continuar falando, assim como o racismo religioso. Nossas casas estão sendo quebradas, nossas casas estão sendo invadidas. Nossos jovens, nossas crianças não podem entrar na escola com um fio de conta que a gente não usa nem por enfeite, não. Isso aqui a gente usa para a nossa proteção. A gente não pode entrar. A criança não pode entrar na escola. Se eu entro no departamento público com os fios de conta, como eu estou aqui, porque é assim que eu quero me vestir, eu vou ser olhada. Bom, cutucava. Isso é ruim. Isso é racismo. Religiência me fere. Então, a gente está realmente buscando algo que coiba esse tipo de coisa. É por isso que eu procuro ocupar todos os espaços como esse, que eu acho que é de extrema importância. Eu estar aqui com todos, todas e todos vocês, com igualdade de direito, podendo falar o que eu estou sentindo, podendo falar da minha dor. E não sei se eu vou cobrar aqui alguma coisa, mas eu acho que o Estado precisa ter um outro olhar para o povo de matriz africana, para o povo de terreiro. Em sua maioria, mulheres e mulheres de idade, mulheres que dedicaram a sua vida à sua transição religiosa. Muita gente não sabe, mas o terreiro é um espaço de acolhimento, de escuta. Muitas pessoas, eu trabalho com violência doméstica, muitas mulheres que procuram o terreiro vão procurar o terreiro, antes de ir na delegacia, antes de procurar uma deneira, procuram o terreiro. Eu lembro quando começou a AIDS, de trinta e poucos anos atrás, muitas pessoas, quando se viam positivas, não iam procurar médico, iam no terreiro. E qual é a função do terreiro? Qual é a função do terreiro? É acolher, independente da demanda, é ouvir, escutar. A escuta é muito importante. Tem uma fala de uma meninazinha que diz o seguinte, muitas vezes a pessoa me procura aqui no terreiro, eu não preciso jogar buzo, não preciso fazer ebola, não preciso fazer nada. Só em sentar e ouvir, essa pessoa será aliviada. E é verdade, se você fica uma hora ouvindo as demandas de uma pessoa, essa pessoa vai se sentir aliviada. Você quando chega no médico, quando chega no... Você quer ser ouvida, né? Então, o terreiro faz isso. É claro, é claro, que muitas vezes é necessário, além do acolhimento e da escuta, é necessário que o terreiro oriente e encaminhe essas pessoas, que nem eu tenho feito com as leandes. Eu lembro que eu fiz uma parceria na época com a delegada Sandra Dornel, a gente falou, era ela, ela foi lá no terreiro. A gente leva as pessoas para conhecer o trabalho que é feito e tirar esse imaginário negativo que algumas pessoas têm do terreiro. Ela esteve lá várias vezes. Falei, delegada, eu quero que quando o terreiro encaminhar uma mulher que foi orientada para a Deã, que a senhora dê o mesmo acolhimento e carinho e escuta que o terreiro dá, porque isso é importante. Não é verdade? Se a pessoa tem problema de saúde, eu encaminho, eu vou lá para o SUS, eu acho que o SUS tem que dar esse atendimento, mas o terreiro também encaminha. Mas só que as pessoas não conhecem essas práticas do terreiro. Nós temos... Os terreiros em espaços de saúde, o terreiro é o espaço de saúde. Nós temos nossas práticas, nossos fazeres, nossos saberes. Nós temos. E isso tem que ser respeitado. Mas como é que o povo nos vê? Nós somos o quê? Hoje macumbeiros. Não é só isso. Nós temos trabalho, nós temos projetos dentro dos terreiros, nós temos oficinas. Eu já fiz quatro fóruns sobre violeta dentro do terreiro. Nós temos quatro publicações. Mas eu tenho três livros de culinária dentro do terreiro, com a nossa culinária, que eu posso falar sobre segurança alimentar. Só que as pessoas não veem. Nós fazemos seminários, nós fazemos encontros, rodas de conversa, tudo isso o terreiro faz. Nós temos um espaço que ele fica ocioso, fora da atividade religiosa. E é o espaço. Os nossos barracões, como nós chamamos, são imensos. que nós lutamos para construir aquilo. A gente começa pequenininho, de repente a gente aumenta com a ajuda dos filhos. Então, esse espaço é usado para isso, para a oficina. As mulheres vão lá para o terreiro fazer cursos, tudo gratuito. Quando nós fazemos nossa festa, nós somos muito fartos com alimento, quando nós fazemos nossas festas, os vizinhos já estão na porta com seus potinhos. Porque nós dividimos, não é resto. Porque não existe resto no terreiro. Nós dividimos com a igualdade, com as pessoas que nos procuram. Por que eu faço questão de falar tudo isso? Para passar um pouco de conhecimento para a pessoa que não conhece o que é feito dentro do terreiro. Os terreiros são de portas abertas. Venham para o terreiro. Venham visitar o terreiro. Venham ver o espaço que nós temos. Venham ver o trabalho que é feito dentro dos terreiros. Então, eu só tenho aqui, nesse momento, mais uma vez, agradecer. Eu não vejo como convite, não estou vendo como chamado, né? Esse chamado aqui de vocês aqui da LERJ, porque espero que isso fique gravado e que as pessoas me procurem se tiverem alguma dúvida. Eu sou mãe Nilce de Ansan. Eu nasci dentro de uma casa de Canomblé. Eu tenho 70 anos de idade, que eu vou fazer agora, em outubro. Eu tenho 50 anos que eu fui iniciada para o Orixá. e eu estou sempre aqui aberta a conversar, a dialogar com qualquer pessoa. Já fui chamada à Brasília pela comissão lá da deputada Érica Pocais. Já falei, já estou falando aqui. Eu tenho falado. Eu tenho falado. Eu só espero que me ouçam. Eu espero ser ouvida para que mude esse imaginário negativo que algumas pessoas, não são touras, é claro, tem do povo de terreiro por falta de conhecimento. Eu acho que é daí, eu acho que é daí que nasce o racismo religioso. É desse desconhecimento? Não sei. Não sei. Mas vamos ver se a gente consegue avançar e ter uma resposta para o nosso povo. Obrigada. Eu queria agradecer à mãe Nilce pelas suas palavras, pela oportunidade de demonstrar o importante papel que é realizado pelos terreiros. E aí queria fazer uma confidência aqui, mãe Nilce. Eu venho de uma família católica. Eu cresci na Penha. Meu pai era dono de padaria. E uma das coisas que eu mais sinto saudade, que lamentavelmente hoje as crianças não tiveram essa oportunidade, era a chegada do dia de São Cosme e Damião, que a gente corria pelo subúrbio, com a nossa sacolinha para buscar os nossos doces. E perto da minha casa havia uma senhora que professava a fé do candomblé. E eu quero confessar para a senhora que os doces dela eram os mais gostosos e que a gente não abria a mão de ir lá pegar aqueles doces. Então, assim, quando a senhora fala dessa coisa do que representa a alimentação, da segurança alimentar, né? E tem aí um imaginário que a gente tem que entender. Eu quero registrar aqui que a senhora falava e eu voltei lá para as ruas, para a rua Piaí, para a rua Santiago, quando a gente fazia essa, vivia esse momento infantil. Quero agradecer aqui a presença da Diane, da Associação Religiosa Israelita que está conosco, da professora Alana Laje, que também nos acompanha e quero registrar que já está conosco a deputada Renata Souza, o deputado Carlos Mink e a deputada Dani Monteiro estão na mesma reunião, numa reunião da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Nel de Carvalho e o deputado Valdeck estão na mesma reunião da reunião da Comissão de Ciências Tecnologias mas as suas assessorias acompanham aqui a nossa reunião e também a assessoria da deputada Adriane Baltazar que está em deslocamento. Então, agradecendo a deputada Mãe Nilce, eu passo a palavra agora ao padre Vitor Pimentel. Muito obrigado, senhora deputada Marta Rocha, de demais deputados presentes, autoridades civis e religiosas presentes. Eu sou o padre Vitor, eu sou responsável aqui no Rio de Janeiro, o padre responsável também por uma minoria religiosa dentro da Igreja Católica, dos sírios e libaneses, católicos, e então com um povo que é acostumado a ser minoria não só aqui no Brasil, que nos acolheu muito bem como imigrantes, mas também no próprio Oriente Médio, onde somos religião minoritária. Também, além disso, sou membro, junto com a Mãe Nilce, grande orgulho, da Comissão Interreligiosa pelo Diálogo e pela Paz, uma iniciativa coordenada por Dom Orani João, cardeal tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, com membros de várias fés e confissões religiosas diferentes. Dentre eles, tenho o prazer e a honra de dividir as reuniões com a Mãe Nilce e a Mãe Menina Anitta também. E, além da minha formação religiosa de ser padre, tenho também uma outra formação, a jurídica. Eu sou graduado e mestre em Direito pela UERJ e o meu mestrado foi justamente sobre o tema da liberdade religiosa e a perseguição a minorias religiosas no espaço urbano brasileiro. Eu acho que por isso também fui indicado aqui. Tanto pela minha atuação prática em questões de liberdade religiosa, junto às comissões, como também pelo meu estudo teórico. Mas começo com um testemunho assim como Mãe Nilce. Para quem é autenticamente religioso, nada dói mais do que ver o seu sagrado destruído. Volto a dizer, para quem é autenticamente religioso, nada dói mais do que ver o seu sagrado vilipendiado, destruído, zombado. E, infelizmente, essa é uma realidade que nós vemos, em menor escala, é verdade, no próprio catolicismo, quando vemos igrejas sendo invadidas para a destruição das imagens religiosas. Recentemente, agora em Osasco, uma igreja foi invadida. E quando o padre perguntou aos invasores que quebraram sete imagens religiosas o porquê de terem feito aquilo, a resposta ao padre foi que foi feito em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, se justifica o desrespeito, a intolerância, a não aceitação do outro com sua identidade, com sua diferença, com sua pluralidade. E o padre até ficou muito chocado que as pessoas usassem o nome de Jesus, que também é adorado, no catolicismo, como o próprio Deus, para o ataque. E mais do que nós, católicos, quem mais enfrenta isso, a que verdade seja dita, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, é o povo de matriz africana. As pessoas do candomblé e da Umbanda. Isso sempre conversamos nas nossas reuniões. Infelizmente, é um tema recorrente nas nossas conversas com a Mãe Nilce, com a Mãe Meninazinha. Infelizmente, nós gostaríamos de tratar de outras coisas. E tratamos muitas coisas alegres, também, porque religião é vida. Mas, infelizmente, sempre retornamos a este ponto da intolerância religiosa, sobretudo, em relação ao povo de matriz africana. E hoje nós vemos, se no passado nós vimos, e aí já entra a parte do meu estudo acadêmico, se no passado nós vimos, muitas vezes, o Estado, ou seja, o governo, atuando com intolerância religiosa, hoje o cenário que nós temos no país e pelo mundo é um cenário não tanto do Estado, muitas vezes, promovendo a intolerância, pelo contrário, o Estado tem ficado mais sensível a essa questão, monta a delegacia especializada, tem lei específica para esses temas, porém, a guerra santa, entre aspas, entre os particulares, entre os privados, naquilo que, em direito constitucional, nós chamamos da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E a liberdade religiosa é um direito humano fundamental, reconhecido em tratado da ONU, reconhecido no artigo 5º da Constituição brasileira, mas veja, se historicamente o direito à liberdade religiosa era um direito de proteção do indivíduo religioso contra o Estado que poderia não tolerar a sua religião minoritária, hoje nós estamos num outro momento entre os privados, por isso a eficácia horizontal, entre pessoas que são privadas, que estão no mesmo nível, começa a haver conflitos em que certos grupos perseguem e outros grupos são perseguidos. E aqui, obviamente, que nós não devemos falar de uma maneira a demonizar nenhum grupo. Em todos os grupos religiosos existem pessoas problemáticas, existem pessoas fundamentalistas. Essa é a verdade. Então, não se trata de demonizar um grupo específico, mas vemos, sim, que existe um conflito específico de um certo segmento religioso que demoniza as religiões de matriz africana. E também, no caso do catolicismo, demoniza também as imagens dos santos católicos que são vistos como ídolos. Quando a questão está numa discussão teológica, perfeito, podemos ter nossas opiniões teológicas sobre isto ou aquilo, é legítimo. O problema é quando o discurso se torna um discurso de perseguição e mais ainda, quando da perseguição o discurso se torna ato. A minha divergência teológica, e isso é muito importante ficar claro aqui, a divergência teológica de pontos de vista teológicos não pode se transformar em discurso discriminatório e muito menos menos ainda em atos concretos de vandalismo, porque devemos chamar as coisas pelo nome. Quando eu entro numa igreja católica e destruo as imagens dos santos, quando eu entro num terreiro do candomblé e destruo os elementos sagrados ali presentes, xingo as pessoas ali presentes, eu já desbordei qualquer limite possível imaginável num país que se queira democrático das relações entre as pessoas, independentemente de qualquer religião. Então, essa guerra santa ou guerra religiosa, como chamam alguns estudiosos do tema, ela tem que ser desarmada, essa bomba, relógio, prestes a explodir, que opõe as pessoas, ela tem que ser desarmada. E esse desarmamento começa principalmente com uma maior conscientização das lideranças religiosas mais moderadas dos grupos que fazem esse tipo de perseguição. Quando chega na ponta final, que é a ponta penal da delegacia de polícia, do Ministério Público, do juiz, a coisa já degringolou, o conflito social já chegou ao seu ápice. Temos que trabalhar nas bases. Esse é um trabalho que nós fazemos lá na comissão interreligiosa. Nós chamamos líderes de comunidades religiosas para que eles disseminem nas suas comunidades o discurso do respeito ao outro. Dou um exemplo aqui, na nossa comissão nós temos três ou quatro pastores evangélicos que caminham conosco nesta disposição do respeito, mais do que da tolerância, respeito, porque historicamente a palavra tolerância significa, olha, eu aceito algo que é mal, como um mal menor eu vou aceitar. É preferível que nós falemos hoje em respeito, eu aceito o outro na sua identidade, não é a minha, tem uma outra visão de mundo, mas o outro tem direito a ter sua visão de mundo e a buscar o sagrado. Para quem é autenticamente religioso, a relação mais fundamental que dá sentido à existência dessa pessoa é essa relação com Deus. A relação com Deus dá sentido e norte para todas as outras relações que aquela pessoa estabelece, com as relações humanas, para a relação com o governo, para as relações na família, para as relações no trabalho, dá um novo sentido. Então, você dizer que aquilo que dá sentido à existência de uma pessoa religiosa, para quem é autenticamente religiosa, é vedado, é proibido, é demonizado, isso fere intimamente de uma maneira tão profunda como dizia a mãe Nilce, e quando isso, para além das palavras, se torna um ato de violência, então isso é algo inconcebível. Então, em primeiro lugar, existe uma tarefa educacional de levar esta boa semente do respeito entre as pessoas para as lideranças religiosas, para que elas disseminem isso, inclusive, entre os membros mais fundamentalistas do seu segmento religioso, justamente aqueles que entram, que quebram, que xingam, isso é muito importante. Agora, na outra ponta, até que isso se consolide enquanto isso não funciona, infelizmente, o Estado terá que entrar com sua força penal, delegacia de polícia, ministério público, juiz, para aqueles que se excederem. Dou um exemplo aqui de um caso concreto acontecido em 2008, quando jovens, membros de uma determinada igreja evangélica, entraram no centro Cruz de Oxalá, no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, destruindo várias imagens e provocando os frequentadores. Quando, então, eles foram chamados à delegacia, prestar esclarecimentos, e depois um dos jovens que ingressou colocou, e aqui eu vou ler o relato, que é bem chocante, faz um vídeo no YouTube com o seguinte relato, e aqui eu leio expressamente as palavras deste jovem que entrou e destruiu um templo de umbanda ali no Catete. Palavras dele, abro aspas. Como todos sabem, um centro espírita é um lugar de invocação ao diabo, um lugar onde as pessoas vão estar adorando o Satanás, onde vão estar levando suas oferendas, de cigarro, cachaça, farofa, essas coisas podres, essas palhaçadas, que esses servos do diabo insistem em fazer. Então, nós começamos a estar expondo a verdade. Eles abriram a porta para mim, aquilo que Mãe Nilce fala, acolhida. Eles abriram a porta para a pessoa, eles abriram a porta para mim. Então, eu subi, e subindo o que eu vi lá, um monte de imagens, esculturas, vi um pai de santo, um homossexual, claro, porque todos os pais de santos são homossexuais, vi pessoas lá oprimidas se preparando para aquele culto do diabo. E nisso, comecei a perguntar para eles, cadê o diabo? Cadê o tranca-rua? Cadê a Maria Mulambo? Cadê esses demônios que vocês estão oferecendo aqui, essas imundícias? Onde estão para que a gente possa pisar na cabeça deles e provar que Jesus é maior, é soberano? Então, fomos até a delegacia, e chegando na delegacia é aquela palhaçada de sempre. Aqueles policiais militares não sabem nem as leis que eles dizem servir. Aqueles policiais civis completamente ignorantes também pensam que são autoridades, mas não são autoridades. Para a igreja, eles não são autoridades. Eles falaram que nós iríamos comparecer no juizado em tal data, e nisso, os policiais militares corruptos, como sempre, caras de pau, já chamaram a imprensa com quem eles são mancomunados. Tanto a imprensa quanto os policiais militares servem ao mesmo Deus, que é o diabo. Fecha a acho. Chocante, não? Não escapa ninguém. O Estado brasileiro povoado por corruptos. As autoridades brasileiras não reconhecidas. Num contrassenso, inclusive, com o próprio Evangelho, porque no Evangelho o Cristo diz que em tudo aquilo que as autoridades não forem contrários à lei divina, na maioria das coisas não o são, devem ser obedecidas. São Paulo, a mesma coisa. Então, nega-se a própria autoridade das autoridades civis brasileiras e coloca-se as religiões de matriz africana como frutos do diabo. E que eles têm direito, portanto, acima de qualquer autoridade civil ou religiosa de pisar na cabeça do diabo. Isso é muito chocante. É o que eu diria uma anarquia institucional total em nome da fé. Não respeito a autoridade, digo que os policiais civis e militares em sua coletividade são corruptos, não faço nenhuma distinção e por isso têm o direito de entrar e destruir abusando da acolhida recebida. A mãe Nilce falou, olha, nós somos uma religião da acolhida. Eles abriram a porta para ele, para acolhê-lo. E a resposta dele foi essa. Então, veja, e no caso, esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus foi negado e foi considerado, ainda que por palavras, crime de intolerância. Infelizmente, nós temos vindo, e aqui já vou encaminhando para o final da minha fala, nós temos visto também essa dinâmica no espaço social urbano em comunidades aqui do Rio de Janeiro em que certos membros do tráfico, e aqui colocamos o dedo na ferida, têm se valido de suas filiações religiosas ou da filiação religiosa de seus familiares para expulsar, intimidar, proibir o uso de vestimentas de pessoas de matriz africana e acaba também muitas vezes afetando também os próprios católicos. Dou um exemplo. São Jorge, santo querido pelos católicos e também no sincretismo por muitos, muitas pessoas de matriz afro. Existem hoje comunidades, a mãe Mônica do Iá me dizia outro dia, em que a pessoa não pode sair de casa com uma camiseta de São Jorge, porque vem o rapaz do tráfico na motocicleta avisar a pessoa que não o faça mais, porque na segunda vez terá problemas. Uma Mônica de Iá me dizia que uma pessoa da relação dela, que é enfermeira, evangélica e enfermeira, tinha medo de colocar seu uniforme de trabalho todo branco para estender a roupa num lugar onde as pessoas pudessem ver com medo de ser confundida com uma praticante de umbanda ou de candomblé. E ela tinha que colocar, então, num varal portátil no meio da sala o seu uniforme de trabalho para que não fosse confundida. Ser visto com guias no meio da rua, menos ainda. O que é isso em pleno século XXI, uma enfermeira ter medo de usar seu instrumento de trabalho. Em pleno século XXI, uma pessoa praticante de sua religião ter medo de poder ostentar em público a sua fé. É um problema sério, grave, passa pela educação, mas passa também pelo uso do aparelho estatal tentando resolver essas questões. Vai ser rápido? Vai ser fácil? Não vai. Esta CPI dará todas as respostas? Não dará. Mas é o início de uma caminhada de conscientização, de visibilidade para esse problema. E coloco-me aqui, junto com a Emílce, tanto dos outros, o querido Paulo Maltz, que também já deu o seu depoimento, que também está lá trabalhando conosco, junto com o Cardial. dou aqui também o meu testemunho e a minha disposição pessoal para ajudar no que for necessário, seja na fundamentação teórica, seja no diálogo, seja procurando pessoas para dialogar, para disseminar a boa nova, a boa semente. Evangelho, em grego, significa a boa nova, a boa notícia. A boa notícia de que podemos ser irmãos, mesmo com visões diferentes do sagrado, mesmo tendo visões diferentes de Deus, nós podemos conviver em paz. Podemos e devemos. É isso que queremos para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Padre Vitor, eu queria fazer duas observações. A primeira, pedir ao senhor que nos encaminhasse o seu trabalho, fruto do seu mestrado. O seu nome surgiu várias vezes quando elencamos aqui as pessoas que convidaríamos para serem ouvidos para tentar nos ajudar a construir, a fazer esse bom diagnóstico e, ao final, as proposições para enfrentar esse problema. E, ao lado do seu nome, surgiu também a sua qualificação, o seu trabalho específico de mestrado, que é muito interessante para todos nós e nós iremos compartilhar com todos os deputados. E, quando o senhor falou do uniforme da enfermeira, eu me reportei há algum tempo atrás ouvindo um discurso da doutora Julita Lengluber, que durante algum tempo ocupou um espaço de defesa dos direitos humanos em um determinado momento aqui de um governo do Estado, que ela lembrava que chegou até ela numa pesquisa a fala de muitas mulheres, esposas de policiais militares, que secavam a farda de seus maridos exatamente no motor da geladeira porque temiam ostentar no varal o uniforme dos seus maridos porque moravam em territórios de conflito e, por conta disso, temiam também ser alvo de qualquer tipo de intolerância. Então, me trouxe exatamente essa mesma situação porque nós estamos sim diante de uma situação de intolerância. Então, eu queria registrar que já está conosco a nossa queridíssima deputada Adriana Baltazar. Quero registrar, acho que já registrei, mas já me falaram aqui no chat duas vezes, o deputado Adriana Baltazar Marta, seu áudio fechou. Desculpa. Então, registrar mais uma vez, eu acho que já registrei, mas estão me pedindo aqui pelo chat, os deputados Noel de Carvalho e Valdeque Carneiro estão na mesma reunião que a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas suas assessorias estão presentes. Então, com a palavra a deputada Tia Ju, só vou fazer um acordo aqui de procedimento, nós temos uma reunião de colégio de líderes e todos que estão aqui presentes são líderes. Então, nós teremos que encerrar essa reunião às 11h45. Então, deputada Tia Ju, para as suas considerações, nossa queridíssima vice-presidente. Mais uma vez, bom dia a todos e todas, é com muita alegria aqui que participo dessa CPI e dessa oitiva tão rica vindo aí da mãe Nilce, que a gente acompanha o trabalho, parabéns, mãe Nilce, parabéns pela acolhida. Nós sabemos a importância dos terreiros nos trabalhos sociais, na acolhida, nas portas abertas, assim como os tempos espíritas, esse trabalho que é feito com tanto amor e carinho e que merece todo o nosso respeito e que a gente deseja que em breve a gente consiga, como deixou o Padre Vitor, não vai ser fácil, não será rápido, mas eu acho que a gente está começando com os passos que já se começaram, intensificar para que a gente consiga mitigar essas ações, mitigar todas essas problemáticas que vêm acontecendo e o que a gente não pode deixar é que essas problemáticas se intensifiquem, aumentem, cresça, iniba e tire a paz e o sossego, a liberdade garantida na Constituição daqueles que querem professar sua fé. Dito isso, eu queria aqui ressaltar uma fala da mãe Nilce a respeito da falta de conhecimento. Sim, mãe Nilce, a senhora tem toda razão. Muitas pessoas, e hoje no advento da internet, da comunicação, é incrível como as pessoas elas se prestam a divulgar mentiras e disseminar ódio mais do que a verdade, a paz e o amor, que é o que acompanha e que deveria acompanhar todos aqueles que professam uma religião. Todos aqueles que professam uma religião, eu já coloquei isso aqui e gosto de sempre colocar, o tripé é a paz e o amor. Então, quando a gente vê indivíduos se utilizando, dizendo ser ou ter alguma religião e que nega esses princípios fundamentais, fica muito nítido que elas não têm religião alguma. São vândalos, são marginais e aí precisam realmente ser tratados dentro de uma delegacia e sofrer a punição da lei. E essa falta de conhecimento eu acho que a nossa CPI vai poder trazer um ganho, a gente já deixa aqui como sugestão para que haja e aí a gente pode se unir aqui enquanto comissão, membros da comissão, para que possa haver mais divulgação. A gente falou aqui do espaço da escola, mas tem o espaço da imprensa, TV Alerj, outros espaços que talvez não sejam gigantescos, mas já é um passo da gente poder estar informando e comunicando o que as religiões fazem, o papel das religiões para que essa disseminação do ódio seja abafada, ela possa ser mitigada. Então, eu acho que os meios de comunicação aí, a gente pode pensar em algo, eu, você, o Atos, os membros dessa comissão, para intensificar, porque, assim, a informação é tudo, a informação é um grande instrumento para que a gente possa fazer com que a população compreenda e entenda que atos desse tipo não são toleráveis e que são crime, eles precisam saber. A gente tem aí a mãe Nilce que também faz parte desse enfrentamento ou combate à violência contra a mulher, a delegada Marta Rocha, todas nós que fazemos parte da comissão da mulher, e essa divulgação de dizer, olha, se você cometer um ato criminoso contra a mulher, você vai ser caracterizado como criminoso mesmo. Isso tem feito com que as mulheres denunciem mais, a gente vê o aumento da violência contra a mulher, mas também é dado ao aumento das queixas que têm sido feitas, essa informação que tem sido levada para as mulheres tem feito elas terem conhecimento dos mecanismos que elas podem se apegar e se agarrar para o enfrentamento dessa violência e elas têm feito as denúncias, têm tido mais coragem de denunciar. Então, eu acho que a informação aí é um grande instrumento. Isso também abarca aí a fala do nosso querido padre Vitor, que traz aí algo que eu acho excepcional, padre, e é isso mesmo. Em todos os grupos religiosos existem os extremistas e esses extremistas que têm a ausência do amor, da fé e da paz, dissemina é ódio mesmo. Os extremistas, eles se acham e se sentem, como diz aqui o ditado popular, a última bolacha do pacote. Então, a gente sabe que em todos os segmentos existe e devem ser rechaçados. Então, assim, buscarmos, e aí eu tenho me colocado à disposição para que nessas comissões, nesses conselhos, cada vez mais, todas as religiões tenham ali representações para que esses representantes possam fazer a disseminação dessas informações tão importantes. Outro ponto, me encerrando já, deputada Marta, para não me alongar, essa questão do tráfico, que é uma ferida, realmente é um dedo na ferida, e a maioria dos, por que não dizer, 90% dos tempos religiosos, sejam igrejas, sejam barracões, como bem colocou, aqui a mãe Nilce, eu fiquei feliz de ouvir que, às vezes, a gente ouve, olha o terreiro, os barracões, a gente tem conhecimento dos barracões mesmo, e são dentro das comunidades, são dentro das favelas, e essa utilização desses marginais que se apropriam do nome da religião, de um familiar que frequenta para fazer coação, inibição, é algo que a gente precisa realmente pensar enquanto política pública para o combate, para o enfrentamento desse crime horrendo, esse crime que fere pessoas, que machuca pessoas, que destrói patrimônios, que mexe com o sagrado do outro, que é uma liberdade garantida e constitucional, e que a gente precisa fazer esse enfrentamento. É difícil? Será muito difícil? Sim. Mas a nossa valorosa polícia civil já tem feito um trabalho fantástico de investigação nesse sentido, que tem sido muito rico, e eu tenho certeza que iríamos avançar, sim. É lamentável que esses jovens fizeram. Eu digo, padre, eu enquanto jovem também, um período que eu fiquei meia perdida no limbo, sem religião alguma, me associei às vezes a grupos que façavam, xingavam padres, xingavam pai de santo, xingavam... Por isso que eu falo com muita propriedade. A ausência de Deus na vida da pessoa é que leva esse tipo de atitude. é a ausência de Deus, é a ausência do apego ao sagrado, é a ausência da ligação com o divino, não tem jeito. Isso foi lá com meus 15, 16 anos, mas me centrei novamente, me posicionei e aí a gente vê que a gente precisa conduzir os nossos jovens também para que eles não se percam nesses atos de vandalismo, de extremismo, que não trazem nada a não ser a proliferação do ódio e a proliferação do racismo institucional, religioso. Nós somos pretas, né, mãe? Somos pretas e, enquanto pretas, a gente sofre muito e a gente não pode permitir que mais um sofrimento venha acarretar a vida de ninguém. Então, conte com o meu apoio. Estou aqui como vice-presidente nessa comissão para darmos a maior seriedade. A deputada Marta Rocha enquanto presidente muito séria nessa temática. Todos que estão compondo essa comissão têm essa seriedade, esse compromisso e eu tenho certeza que daqui a gente conseguirá avançar muito. O mais importante é a gente primar pelo respeito ao outro e essa comissão tem esse papel do respeito. Respeito. E quando eu respeito, eu não critico a religião do outro, eu não condeno o outro, eu busco, eu preciso buscar junto com o padre, junto com a mãe Nilce, junto com a comunidade judaica, junto com os budistas, junto com todos um caminho para o respeito mútuo e não para disseminar cada vez mais ódio, mais crítica uns aos outros. Que nos unamos nisso e que chegamos a um resultado de excelência. Muito obrigada. Obrigada, deputada Tia Ju. Deputado Atila Nunes. Já está conosco o deputado Valdeck e o deputado Noel de Carvalho. Bom dia, presidente Marta Rocha. Bom dia à deputada Adriana Baltazar. Um prazer grande. Tia Ju, muito bom dia para a senhora. Valdeck, meu querido Noel. Noel está numa fotografia, não sei se você reparou, Marta, num alpendre, aparentemente num alpendre na fazenda Engenheiro Passos, lá em Três Pinheiros, salvo o melhor juízo. Repare que atrás dele tem uma janela com detalhes em azul e amarelo, estilo colonial. é a fazenda a fazenda Três Pinheiros, provavelmente, eu estive com quatro anos de idade. Daiane Cooperman, um prazer grande. Maru Hachin, para você. Renata Souza, Guerreira. Padre Vitor, que prazer ouvir o senhor, Que boa surpresa ouvir o senhor. Mãe Nilce é covardia porque, além de ser minha irmã de crença, eu só posso, em relação a ela, pedir bênção, é o máximo, o mínimo, aliás, que eu posso fazer. Marta, eu gostaria de só fazer uma bobagem, uma bobagemzinha. Eu também frequentava muito a Penha, na rua Artura em Baçaí, minha tia morava lá, eu ia para lá, adorava lá, só ia para o Parque Xangai, em Baçaí não era não, acho que era na Penha, e aí oferecia para aquela menininha vestida de rosa, ofereço essa música, tem umas coisinhas dessas, lá no parque, e tinha muita distribuição com a Ajo de Damião, meu pai, uma disso, a gente distribuía com a Ajo de Damião. Infelizmente, de uns anos para cá, a festa de São Ajo de Damião, Padre Vitor, foi outra festa, também demonizada, dizendo que os doces distribuídos dentro dos saquinhos de Código de Damião eram doces, eram mandados pelo demônio, aquelas coisas que a gente já sabe, etc., 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 e um dos casos mais emblemáticos que eu peguei, o Marta, a mãe Nilce, Padre Vitor, muito interessante, já que vocês falaram de São Código de São Damião, é que os doces eram recolhidos, os doces distribuídos pelas pessoas, não sei o terreiro ou não, tanto faz, sei lá, não é terreiro que distribui, é todo mundo que acredita e gosta de Código de Damião, eles eram recolhidos por alguns fanáticos religiosos, recolocados em sacos diferentes, sem a imagem de São Código de Damião, e assim eram redistribuídos depois de abençoados, ou o que seja, etc. Isso é fruto, evidentemente, de um, como diz o meu motorista que é evangélico, ele diz o seguinte, é o texto que retiram fora do contexto. No fundo, é isso daí, no fundo, é isso daí. O Padre Vitor falou sobre a eficácia horizontal, que depois eu quero, eu queria alguma coisa nisso, fazer das minhas palavras, as palavras hoje foi da Marta, da Ju, que eu gostaria muito de ter acesso a esse trabalho aí do Padre Vitor, fiquei muito bem impressionado com ele, muito bem impressionado. Mas, o Marta, eu acho que a gente tem aqui na CPI, o meu medo de CPI, eu já participei de muitos CPIs, é a gente chegar no final, como vai dar essa CPI da coronavírus lá em Brasília, ninguém vai ser punido, não vai acontecer nada, ninguém vai preso, não vai dar em nada aqui. Então, aqui, não é que a gente vai querer prender alguém ou fazer, não, não, absolutamente. Mas, eu acho que a gente poderia tentar buscar caminho. Por exemplo, o Padre Vitor falou na conscientização, etc., das pessoas, etc., 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 e citou um caso do Centro Cruz de Oxalá, que foi um dos primeiros mais emblemáticos que surgiram ali no Catete, e foi um grupo de um fanático religioso, que se auto-intitulou pastor, chamado Piraninha. Ele é famoso, esse cara ficou famoso, ele é considerado um maluco, mas, de qualquer maneira, maluco ou não, ele tem seguidores. Mandou um bando de meninos fazer isso daí, da mesma maneira como mandou um bando de meninos perseguir muçulmanos de Copacabana. Enfim, o lema dele é Constituição não e Bíblia sim. Olha só. E desafia, delegado, o teu colega Henrique Pessoa foi uma vítima dele, o ministro supremo, ele não quer nem saber, enfim, ele é um destrambelhado, já foi preso, já foi processado, já foi isso, etc. Mas não é apenas, o caso do Piraninha é um caso mais, digamos assim, de um maluco, fanático, etc. Mas você tem, assim, um monte de pessoas no Brasil inteiro que vão lá no texto e retiram o texto fora do contexto bíblico. Então, dentro do Brasil inteiro, você tem ataques a igrejas católicas em que as pessoas entram dentro das igrejas católicas e destroem as imagens de Nossa Senhora e outros santos católicos, fazem questão de jogar no chão e destruí-la. Por quê? Por que elas fazem isso? E aí é que eu acho que a CPI, Marta, é aí que nós temos que avançar. Por que as pessoas fazem isso? Quando você pega o perfil desses vândalos, vamos chamar assim, desses fanáticos, são pessoas extremamente simples. Não são médicos, não são advogados, não são economistas, não são intelectuais. não, 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 são pessoas extremamente ungües, seguidoras de ditos pastores, eu não os considero pastores, eu não os considero pastores, de fanáticos religiosos que estimulam esse ódio dentro dos seus pequenos tempos. Não pode ser grande, não, pode ser pequeno. Então, ele pega um texto qualquer e começa a dizer, olha, Fábio Damião é coisa do demônio, o demônio, o demônio, o sujeito que está ali, como antigamente a gente falava, o chamado cabeça fraca, era assim que a gente falava, uma pessoa humilde, ingênua, ela sai dali com ódio de São Cosme e São Daniel, com ódio de qualquer outra coisa, que ela, quando vê aquilo, ela quer destruir, ela quer fazer, porque ela acha que realmente está numa missão divina, ela acredita naquilo. Então, aquele vândalo ali é o menos culpado de todos. o maior culpado de todos é quem os estimula. Mal comparando na sua profissão policial, você tem o traficante, você tem um monte de aqueles garotos ali que avisam que a polícia chega. mas o grande mal ali é o chefe do tráfico, o pessoal que está lá no topo. O sujeito que estimula os seus seguidores a destruírem, a destruírem igrejas católicas ou guerreiros, ou seja, esse tem que ser responsabilizado. E aí, não sei se é caso para decrade, mas, no momento que você prende um vândalo, você já diz, Miguel, você, pertence a que segmento religioso? Ah, eu pertenço ao segmento tal, e quem manda lá? Ah, quem manda lá é o seu José Geraldo da Silva. Vai lá no seu José Geraldo da Silva e chama ele na delegacia onde José Geraldo da Silva. Você disse aqui para o Zezinho que o código da mel é coisa do demônio? Ah, não, é porque no versículo assim, mas olha o que você provocou. para ele mudar o comportamento dele, pelo menos cometa uma lei. Outra coisa que eu disse aqui, o padre Vitor e mãe Nilson, que são nossas convidadas de hoje, você imagine gerações e gerações, ô Marta, nós estamos falando de, no mínimo, 40 anos de estímulo de ódio religioso. Você imagina as crianças daquela época viraram adultos que elas têm ódio religioso entranhado dentro de si. Mal comparando o Daiane Cooperman, que a nossa Daiane está aí, para quem já esteve em Israel, como já estive duas vezes, etc., trabalha, por sinal, aquilo está entranhado no povo israelense e no povo palestino. É um negócio que é quase que atávico. E vai se transformar em algo, claro, entre aspas, atávico aqui no Brasil, que é um país que, teoricamente, é uma diversidade, a gente se ama, haha, é alegre. Outro dia, você falou que nós somos o more friendly no mundo inteiro, etc., somos fantásticos, alegres, etc., mas, quando você vê a destruição de terreiros, igrejas católicas, Omar, igrejas católicas, o interior de Minas, é que quase não sai, mas eu tenho acesso a tudo isso. É inacreditável. O sujeito entra com ódio numa igreja, pega uma imagem qualquer daquela, normalmente, é Nossa Senhora. O ódio está dirigido para Nossa Senhora. Ele derruba no chão para quebrar, para ter prazer no Jesus. E filmam isso. Alguns levam para o terreno baldinho e filmam isso. Se você ver os vídeos que eu tenho, eu tenho quase 500 horas gravadas de intolerância religiosa. Mas, se você ver uma senhora, como eu vi uma vez, se você já morou na Penha, você deve se lembrar, eu não sei, às vezes, o interior, esse é mais ou menos comum, algumas casas mantêm uma casinha, um nicho, de vidro e botam uma santinha lá, São Jorge, não sei o quê, coisa que antigamente tinha. A mulher tentando destruir, uma mulher qualquer na rua, tentando destruir aquilo com uma raiva, aí apareceu o dono, o senhor não faça isso. E ela com uma vassoura, um pau, ela estava com ódio daquela santinha de gesso, que isso é idolatria. Ô, Marta, maior idolatria do que fazem com Jesus? Existe. Que isso? Outra coisa também, o fato da pessoa ser boa necessariamente não é diretamente proporcional, o fato de ter uma religião, não. Maiores pensadores, as pessoas mais beneficiaram a humanidade, como Albert Sabin, por exemplo, ou Charles Joplin, que trouxe tanta alegria para todos nós, eram ateus. ateus não é demônio, são pessoas boníssimas, chefes de família, grandes pais, grandes mães, insetos. Então, essa segmentação que hoje se demoniza fulano, que se demoniza um bando, que se demoniza não sei o quê, que se demoniza a idolatria, isso é irresponsável, pessoal. Isso não nasce, não. Vocês acham que aquele garoto lá do terreiro, do Cruz de Oxalá, foi lá, porque ele acordou e foi lá para fazer mal o terreiro? Não, é porque o tuteiro ali ficou no ouvido dele. Como a maioria, você pode pesquisar, a maioria dele. E outra coisa, com a utilização indiscriminada e, sobretudo, eu diria para você que escrachada dos meios de comunicação no Brasil, Marcos, e dos demais colegas, o que se trocou de voto ao longo dessas décadas para se doar canais de emissora e televisão para a utilização da intolerância religiosa, palavrinha que o Vitor está certo, está errada essa palavra, que é preconceito mesmo, não é nada de tolerância, foi demais, Marcos. E isso prolifera. Como é que você faz com essas concessões públicas? Olha que poideira. A concessão é pública, quer dizer, de sua propriedade também, Marcos, como cidadão brasileiro, e essa concessão é utilizada para atacar a sua igreja católica, a minha religião umbandista, o candomblé da mãe Nilce, o que é isso? E nós estamos falando, não é de duas, três emissoras de rádio, não, nós estamos falando de centenas, dezenas de canais de televisão. Eu não quero me referir nem à utilização, do seu ponto de vista, de arrecadação de dinheiro, estou falando de demonização de quem não concorda com eles. então eu acho que a mágoa que a mãe Nilce se... Porque no final fica uma grande mágoa, realmente, é evidente, eu creio que a mágoa jamais esquecerá como católica que é, aquele sujeito na televisão chutando Nossa Senhora da Aparecida, na televisão que ficou famoso, isso é claro, magoa, magoa, evidente, seria o caso de nós e que pegasse e rasgasse ou botasse fogo numa bíblia. Então, é algo impensável, é algo impensável, é o respeito realmente a fé. Então, eu acho que a CPI deveria ir nos responsáveis, a partir, a política de combate a esse preconceito religioso devia ser em cima dos líderes, em cima dos líderes, pega o líder, porque alguém ali estimula o sujeito a quebrar a Nossa Senhora da Aparecida, pega o cara, ah, mas ele é o pastor e é nada, se você pesquisar, o cara não é pastor droga nenhuma, não fez curso de droga nenhuma, pastor é uma obra, um pastor de verdade, são cinco anos, pergunto ao Padre Vito há quantos anos ele estudou para vir a fazer. Deve ter estudado entre quatro a cinco anos de sociologia, antropologia, história, geografia, teologia, matemática, física, química, coisas que nós estudamos no colégio superficialmente, ele deve ter estudado profundamente para ostentar o título de padre. Um pastor da igreja presbiteriana, metodista, divindista, batista, estuda cinco anos o nome, cinco anos, é um pastor com P maiúsculo. Reparem que todos eles, nenhum deles, reparem, ataca qualquer religião. Reparem, é só você observar, aliás, a gente nem tem programa de televisão ni rádio, mas eles não atacam qualquer religião, porque estão em um outro patamar para ir parafraseando o jogador do Flamengo. Então, hoje, eu parabenizo... Pedi para você não encerrar, deputado. Pois é, eu parabenizo, Marta, o convite ao Vitor, ao padre Vitor, né? Eu sou, a partir desse momento, eu sou, gostaria muito de ser o seu mais novo amigo de infância, né? Pelo menos, Tieti já sou, mãe Nilce, eu sou filho de santo, e é isso, os nossos convidados dão os parabéns a eles e acho que a gente tem que ir na raiz do problema, é quem estimula esse ódio religioso. Obrigada, deputado Átila Nunes. Me pediu aqui a Daiane para lhe dizer que o Sabin era judeu e ele pegou a vacina seguindo o preceito judaico de que todos somos responsáveis uns pelos outros. então eu quero pedir a passar a palavra agora aos nossos deputados e aí vou ser um pouco mais rígida, concedendo três minutos para cada um em razão do nosso outro compromisso. Deputada Renata Souza. senhora presidenta, em nome de quem cumprimento também a deputada Tia Ju, deputado Átila Nunes, a deputada Adriana Baltazar que vejo aqui também, né, Valdeque Carneiro que também está e Noel de Carvalho, se eu não me engano falei que consegui cumprimentar todos os deputados e deputadas. Bom, acho, senhora presidenta, que tem conduzido de maneira magistral essas coetivas da CPI em especial construindo essas vozes plurais tão necessárias e importantes para uma CPI dessa envergadura que traz a luta pela liberdade religiosa como algo central. Eu acho que essa CPI demonstra a oportunidade de construirmos também a partir das políticas públicas a tão necessária importante construção da... Alana está com o áudio aberto. Fechar o áudio, por favor. Bom, voltando aqui, a construção da necessária, do necessário reconhecimento à diversidade também em termos de professarem a sua fé. Então, acho que essa CPI tem uma condução muito importante. Quero agradecer aqui a fala da mãe Nilce, agradecer a fala do padre Vitor, que tanto engrandeceram e trouxeram aqui elementos centrais para que a gente possa caminhar com a CPI, mas gostaria e sei que não dá mais para a mãe Nilce responder, a não ser que possa colocar aí nas suas considerações finais, que é a minha curiosidade enquanto mãe Nilce falava dela enquanto uma mulher de santo, uma mulher preta que também está envolvida num papel político de resistência dos terreiros, quais foram as dificuldades que a mãe Nilce teve em processos de atendimento das vítimas do racismo religioso, há dificuldades maiores quando a dificuldade é maior quando se trata das religiões de matriz africana, queria também saber se houve algum avanço do número de denúncias dos casos de intolerância religiosa nesse sentido e se a mãe Nilce notou algum avanço também no processo de investigação investigações dessas denúncias, a gente teve na última oitiva da CPI debates também com a delegada responsável, enfim, hoje, infelizmente, a gente não teve a presença de um dos delegados, mas eu gostaria, se caso ainda fosse possível, acho que o adiantado da hora não nos permite, mas deixar essas perguntas aqui à mãe Nilce e agradecer enormemente pela participação da senhora e de todos aqueles também do padre Vitor. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, presidenta Marta Rocha. eu vou pedir a contribuição dos deputados para ao final os nossos convidados poderem se despedir. E o doutor Gilbert não está hoje aqui por uma decisão minha por conta da reunião de ontem, convocada ontem pelo presidente da reunião de colégio de líderes. Deputada Adriana Baltazar. muito obrigada por essa oportunidade, parabéns mais uma vez pela condução desses trabalhos aqui que têm me enriquecido muito. Eu, na verdade, pedi para participar dessa CPI porque eu nasci em família muito católica de ambos os lados, mas estudei no único colégio do Rio de Janeiro que tinham estudantes que respeitavam, digamos assim, a religião católica e judaica. Então, eu cresci com essa riqueza do judaísmo, meus colegas, eles respeitavam, o colégio respeitava todos os feriados judaicos que a gente achava ótimo como estudante porque tinha feriado a berça, os católicos mais, os do judaísmo, enfim, e quando fui estudar na PUC, uma universidade católica, a gente tinha dois semestres de O Homem e o Fenômeno Religioso onde eu escolhi, a gente se dividia em grupos e eu escolhi estudar as religiões de matrizes africanas. Então, eu gostei muito da fala da mãe Nilce porque ela mostrou esse lado dos terreiros, esse lado do candomblé e da umbanda também de muitos trabalhos assistenciais que eu presenciei isso no meu estudo, que na verdade tem em todas as religiões essa parte social muito intensa porque não importa o que se pregue, mas religião é religar o homem a Deus também não importando qual seja esse Deus. Mas eu concordo um pouco com o deputado Átila Nunes que a gente me angustia a gente ouvir tantas coisas que a gente tem ouvido aqui e não chegar a algumas... Quer dizer, eu sei que a CPI não acabou, presidente, mas eu estou dizendo eu acho que a gente tem que chegar na raiz do problema, assim, nesses líderes e é fato que a gente vem aqui infelizmente vendo nos depoimentos por exemplo a reincidência dessa questão dos pastores, da igreja evangélica com... da onde vem a maior parte dos ataques, a meu ver que eu tenho presenciado aqui. E até por uma questão como a Tia Ju falou, que quem prega isso não são os verdadeiros pastores, não é a religião em si. Então, está havendo uma conversa e aí eu peço também para o Padre Vitor se ele puder falar sobre isso um pouco nas considerações finais, quer dizer, está havendo algum esforço desses conselhos que o Padre citou onde tem os líderes de diferentes religiões para conversar com esses pastores para especificamente mais dessa religião que vem sendo aqui muito falada em relação aos ataques para que essa... como é que eu vou dizer? Isso seja sanado, quer dizer, há esse esforço desse diálogo porque eu acho que deve ser interesse até deles, né? de mostrarem que quando eles são sérios, quando são de verdade aquelas pessoas que estudam a religião, que pregam a religião do jeito que ela foi constituída, foi, né? Não é para ser assim, quer dizer, não é isso que se prega quando se tem essa seriedade, esse compromisso. Então, essa é a minha angústia porque eu acho que a gente tem que mostrar que há, vai haver uma responsabilização no final das contas. Então, gostaria que o padre Vitor, se pudesse, falasse um pouquinho sobre isso no final das suas considerações. Muito obrigada, cumprimento também a todos os deputados presentes. Obrigada, deputada, deputado Valdeck para a sua brevíssima consideração. Obrigado, queridíssima deputada Marta Rocha, todos e todas aqui presentes, colegas deputados, deputadas, sobretudo, uma saudação especial aos nossos convidados, mãe Nilce, padre Vitor. Eu estava na reunião conjunta da Comissão de Segurança e de Direitos Humanos que hoje se instalou pela primeira vez para tratar daquela situação gravíssima que aconteceu no Jacarezinho no dia 6 de maio, por isso me atrasei para entrar aqui e faço aqui a minha justificativa, deputada Marta Rocha. Isso dito, tendo perdido, infelizmente, as exposições dos nossos convidados, eu queria apenas fazer três pontuações. Em primeiro lugar, me reconheci muito na fala do deputado Atila Nunes quando fez menção deputada Marta Rocha, deputada Tia Ju, aos doces de São Cosme e São Damião. Sempre foi uma tradição na minha família, eu sou do bairro de Jacarepaguá, da Praça Seca, minha mãe sempre distribuiu doces e depois que ela faleceu eu dei sequência a essa tradição e faço isso até hoje. E pouco a pouco fui percebendo como aumentou a resistência, tanto que a gente foi acabando buscando nichos específicos para fazer a distribuição, porque em muitos lugares mesmo nas ruas havia uma resistência preconceituosa, priorística contra essa distribuição como se fosse algo como disse o Atila, demonizado. Eu vivi, inclusive, deputado Marta Rocha, uma situação sui generis, como eu morei na França há vários anos estudando, eu distribui doces lá também, mas ali a resistência não era uma resistência preconceituosa, era um desconhecimento do que se tratava. Quando eu tinha a oportunidade de explicar o que era, a aceitação era total. enfim, então me reconheci muito nisso e não queria perder a oportunidade de fazer esse registro de memória, que para mim também é muito afetivamente forte. Mas eu queria pontuar três aspectos. Um, eu não tenho dúvida que a CPI está muito bem conduzida e vai certamente propor encaminhamentos relevantes, porque nós estamos tratando de um dos temas mais graves da convivência humana, da convivência social, da contemporaneidade. as pessoas se estranharem, as pessoas se desrespeitarem, as pessoas se agredirem, simplesmente porque discordam, divergem, não professam a mesma crença, é uma aberração gravíssima na convivência humana e social. Mesmo no Brasil, como em outros países, mas mesmo no Brasil, quando esse pressuposto, deputado Marta Rocha, está esculpido na nossa Constituição, que prevê a liberdade de crença, a liberdade de culto, de maneira muito clara, de maneira muito translúcida. Quero dizer o seguinte, que é preciso, sim, avançar na direção dos responsáveis pelas diferentes denominações religiosas. Este é um V importantíssimo, essa é uma linha importantíssima, uma recomendação importantíssima que a CPI pode fazer. Esse é um primeiro ponto que já foi desenvolvido aqui, não quero tomar meu tempo repetindo o que já foi dito de maneira bem qualificada. Segundo aspecto, eu não tenho dúvida, a CPI talvez não possa fazer grandes coisas, mas apontar como um veio importante de reflexão, deputada Marta Rocha, deputada Tiaju, relator Atila Nunes. Essa questão da formação das lideranças religiosas, isso é central. Claro que cada religião, cada denominação tem as suas práticas dos seus ritos, os seus regimentos, enfim, as suas especificações, mas é muito importante ressaltar que você liderar uma comunidade religiosa, espiritual, isso pressupõe uma formação... Deputado Valdeck, eu vou pedir para o senhor concluir para poder ouvir o deputado Noel e os dois palestrantes. Desculpe-se. Perfeitamente. Então, eu queria insistir nesse ponto da formação da liderança religiosa. E por último, em 30 segundos, Marta, nós aprovamos uma lei recentemente na LERJ, e é o terceiro aspecto que eu quero ressaltar, mãe Nilce e padre Vito, que é o papel da escola. Como é importante, na base da formação das nossas crianças e adolescentes, inculcar como um valor, como um valor com respeito à diversidade religiosa. Nós aprovamos uma lei, que é uma lei que institui a política de combate à intolerância religiosa. No contexto escolar, ela está em vigor no Rio de Janeiro, e eu queria ressaltar esses três pontos, Marta. Não sem antes dizer, e concluo, que eu tenho um incômodo profundo, Marta, o incômodo profundo, eu soube aqui, ouvindo algumas intervenções que o padre Vito mencionou, o incômodo profundo com essa expressão intolerância religiosa. Me incomoda demais há muito tempo, porque é muito mais que intolerância. Intolerância, a gente tem a lactose, a alimentos, a medicamentos, é desrespeito à violência, à preconceito. E eu queria fazer essa abordagem aqui. Agradeço, Marta, e desculpe se me alonguei. Deputado Noel, eu vou pedir para o senhor ser muito breve para a gente poder liberar o tempo para os nossos convidados. Está sem som, deputado? Está sem som, deputado? Está sem som, Noel? Está sem som? Ok, e agora? Sim, sim, sim. Está bom? Eu posso usar meu tempo pelo menos para dizer que estou muito feliz com essa iniciativa da deputada da deputada Marta Rocha, que eu sou admirador desse ser humano especial há muitas décadas, dizer que essa iniciativa é importantíssima, porque o que passa, às vezes, a ideia de que essa questão religiosa é um problema de cada um, que a gente não tem que se meter nisso, mas essa discriminação religiosa é um absurdo. Eu, em princípio, sou contra qualquer tipo de discriminação. Não admito discriminação racial, discriminação por classe, enfim, eu sou contra. E a religiosa, então, imagina, imagina se um torcedor do Flamengo tem o direito de rasgar a bandeira do Fluminense. Isso é absurdo, isso é uma loucura, está certo? Então, eu acho que essa CPI, mas como o discurso do Átila Nunes, eu não consegui ouvir o seu, não consegui chegar até o seu som, viu, Marta? E de vários outros participantes, do padre Vitor, eu não consegui entender uma palavra da mãe Nilce. Eu gostaria muito até de ter acesso a esses textos, mas eu queria dizer o seguinte, que, na realidade, essa tese do deputado Átila Nunes, eu assinaria embaixo de toda a fala do deputado Átila Nunes, dizer o seguinte, que, principalmente, essa CPI tem que ir em cima de quem manda, porque os de baixo apenas obedecem, cumprem regras, etc. Tem que ir em cima de quem manda, porque discriminar por questão de raça, por questão de time de futebol, por questão de qualquer questão, é um absurdo. Mas a questão religiosa, então, é muito mais grave ainda. Parabéns a todos os membros dessa comissão, eu cumprimento de forma emocionada cada um dos deputados que participam e dos convidados que participam dessa comissão e dizer o seguinte, eu concordo com o discurso do Átila Nunes, vamos dirigir o nosso trabalho, o nosso esforço para quem manda. Concordo com isso. Está certo, Átila? Obrigado, gente. Obrigada, deputado, pela sua fala e também pela sua compreensão. Antes de passar para os nossos convidados, eu quero fazer uma observação em cima do que foi dito aqui pelo deputado Átila Nunes. Há um tipo penal no Código Penal que nos fala, e com certeza o deputado, o padre Vitor vai poder contribuir, que é o artigo 208 que fala da disseminação do ódio. Então, já está no nosso radar a solicitação de informações específicas sobre esse registro e fazer o estudo desses registros de ocorrência de modo a identificar se há uma forma deliberada e organizada exatamente na disseminação desse ódio. Acho que é uma providência que essa CPI pode pedir e pode analisar esses registros. Agora, quero chamar a atenção que nós teremos que fazer um movimento junto aos nossos companheiros da Câmara ou dos Deputados, porque, lamentavelmente, embora estejamos diante de racismo religioso, as penas para esses delitos são penas de natureza leve. Algumas delas, inclusive, apenas de um mês a um ano. E, descendo de um mês a um ano com todas as concessões que os benefícios da legislação processual permite. Então, acho que a gente tem dois movimentos, não só de conhecer melhor esses registros de ocorrência, eu quero me solidarizar à leitura, à análise feita pelo deputado Átila, sempre colocando aqui que nós vamos analisar friamente as ocorrências. Eu quero, concordo plenamente com a tia Ju, que eu digo sempre que quando você não tem o amor e a fraternidade no seu coração, você não professa a fé em Deus. Então, essas pessoas não podem ser identificadas pela sua religião e sim pelo seu ato criminoso. Então, pedi à mãe Nilce, me perdoa, mãe Nilce, eu peguei aqui o dia todo de ouvido, mas há uma determinação regimental que, quando estamos em sessão legislativa, temos que encerrar as atividades das demais comissões. Então, eu vou conceder à senhora três minutos e ao padre Vitor também três minutos para as suas considerações finais. Tá bom, tá bom, Marta. Eu lamento profundamente porque acho que eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou só aqui... Isso não quer dizer que nós não possamos lhe chamar novamente para lhe ouvir. Não, com certeza, será um prazer participar. eu vou então responder para a deputada Renata Souza dizer para ela o seguinte, quais são as dificuldades? Todas, todas as dificuldades possíveis. Coisa de preto e de povo mais africano não interessa para ninguém. Então, está aí a nossa dificuldade. Teve algum avanço? Teve. Eu acho que essa CPI aqui já é um avanço. Eu estou aqui falando das nossas coisas, é muito importante. Eu não posso deixar de falar da fala do padre Vitor, é exatamente isso. falou exatamente o que eu gostaria de ter falado. Nós somos realmente a tradição mais agredida, mais perseguida. E a sua fala foi perfeita. Deputado Átila Nunes, realmente, temos que chegar ao comando. Os comandados não vão resolver nada. Temos que chegar lá em cima. Eu também peguei muito doce. Eu sou nascido e criado em Ramos. Eu gostava de pegar doce na casa de seu Pixinguinha. Seu Pixinguinha era meu vizinho. Então, a esposa fez aqueles doces caseiros. Era uma beleza. entendeu? Estou com tempo ainda? Padre Vitor, quando o senhor fala sobre a pessoa verdadeiramente, autenticamente, religiosa, eu concordo. Eu, por exemplo, não vou potencializar um pai ou mãe de santo que esteja fora das regras do nosso sagrado. Eu não vou potenciar uma liderança de terreiro que venha a público ou anunciar em jornais. eu trago o seu amor de volta em três horas. É mentira. Não traz. Eu não vou potencializar quem fica riando comida pelo meio da rua. Ah, é para Exu. Não. Exu não é diabo. Exu é um orixá. Ogum é orixá. Se eu tenho quartos dentro da minha casa e eu posso dividir o alimento com ele, estou fazendo um bem para a minha vida, para a minha pessoa, eu vou fazer dentro da minha casa. Não tem porquê, porque o orixá não recebe nada de lugar sujo onde você pisa, onde você costa. Então, não potencializo quem faz esse tipo de ação. Mesmo sendo da minha tradição. Não está certo. Então, é isso. Vamos, espero ser convidada de novo para falar mais um pouquinho. Obrigada. Obrigada, mãe Nilce. Deus abençoe pelo dia de hoje. Axé. Axé. Padre Vitor, por favor. Primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que veio gentilmente pela deputada Marta Rocha, quem admiro e sei do compromisso de fé. Por irmãos, padres, que me narraram várias passagens da vida e que estiveram junto com a senhora. Eu lembro que num dos momentos mais dramáticos, da sua vida, da sua e da sua querida mãe, quando a senhora foi vilmente atacada, aonde a senhora estava indo? Para a missa. A senhora estava indo para a missa quando, por defender a voz como parlamentar, foi vilmente atacada com risco para a sua vida e de sua mãe de deve estar, acho que, não sei, com 90 anos, talvez 91. 91. Naquela ocasião, 80 e alguns. Exatamente. Então, uma pessoa de fé. Muito bom ter uma pessoa de fé como presidente disso. Então, sei da sua qualidade humana e religiosa. Os outros deputados eu não conheço, mas imagino que são pessoas também de altíssimo nível humano e religioso também. Mas, aqui, respondendo a deputada Adriana, ela me perguntou, olha, é um passo de formiguinha. Nós, coordenados pelo Cardeal do Rio, montamos um grupo com pessoas de vários credos diferentes e fazemos a disseminação. Nós chamamos as lideranças e, fulano, você é evangélico, conhece uma liderança nessa comunidade, nesse local? Chama para conversar com a gente. Participa de reunião, café da manhã com o Cardeal, com pessoas evangélicas, candomblessistas, umbandistas. Então, uma iniciativa da sociedade civil de tentar disseminar. Outra coisa interessante que o próprio deputado Valdeck acabou de informar, a inserção no currículo das escolas, especialmente fundamentais, da questão do respeito à diversidade também em matéria religiosa. E, como aqui no Estado nós temos as aulas de religião de acordo com a fé ou credo de cada criança, é possível e necessário que, no currículo, mesmo que você dê a fé confessional, como o STF o permite, que no currículo conste o valor do respeito à liberdade religiosa. É importante que, durante toda a caminhada do ensino religioso confessional, você tenha também uma formação valorativa, sobretudo no respeito. Isso é importante que conste do currículo estadual. Muito importante. E, por fim, minha última contribuição, deputada, contribuição à CPI, quando forem pedir os registros policiais do tipo penal, temos que lembrar que temos que pedir os registros de dois tios penais diferentes. O tradicional do artigo 208 do Código Penal e o que, quando são situações mais de discriminação configurada, da lei CAO, a lei 7716 de 1989, que no seu artigo 20 diz que é crime praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, quando em ofício pedirem os registros, a Polícia Civil tem pedido o artigo 208 do Código Penal, que é pena máxima de um ano, e do artigo 20 da lei CAO 7716 de 1989, cuja pena mínima também é baixa. Um ano, pena máxima três anos. Nas modalidades qualificadas, por exemplo, com o uso de meio de comunicação social, aí fica pena mínima dois e pena máxima cinco. Aumenta um pouquinho. Então, são esses dois tipos penais que têm que ser pedidos em ofício os registros. 208 do CP e o artigo 20 da lei 7716 de 1989. Precisando de ajuda depois, coloco-me à disposição sobre essas questões legais por conta da minha formação jurídica também. Muito obrigado a todos por nos ouvirem no dia de hoje. Pedindo mais uma vez, Padre Vitor, eu vou lhe passar um zap para nós recebermos o seu trabalho. Dizer, Mãe Nilce, que foi uma alegria de rever aqui a senhora que nos representa lá no Conselho Estadual das Mulheres, dizer que a sua fala do papel da fé como acolhimento nos tocou. Agradecer ao Padre Vitor pela sua explanação sobre o olhar mais temático, mas ambas as participações foram muito importantes para construir exatamente um bom diagnóstico e as estratégias para enfrentar os casos de racismo religioso. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada, a presente reunião, estaremos todos juntos. Pois não? Estou quebrando o protocolo, dois segundos, só para dizer ao deputado Atlas que o ateu, ele tem a liberdade de não crer em nada, mas eu vejo o ateu, eu conheço ateus também, eles trazem uma essência do amor e da paz incrível. Então, eles creem no amor e na paz. Então, declaro encerrada a presente reunião, estaremos novamente reunidos na próxima terça-feira às 10h30 da manhã. Muito obrigada, obrigada à TV Alerja, a todos que nos acompanham. Um abraço a todos.